Música Salve Indiada, tudo beleza? Para quem ainda não me conhece, sou seco Sejam todos muito bem-vindos ao canal Agora de novo nome Seco, Equipe Extrema Bushcraft Otávio Seco, Equipe Extrema Bushcraft Quem tem acompanhado nossos vídeos recentes Sabe que a gente está promovendo essa mudança no canal Aos poucos a gente vai se adequando Bom, hoje o vídeo da vivência vai ser um pouquinho diferente do que o de costume Nós iríamos fazer a reunião mensal da equipe, um acampamento Aqui, neste local, no Cerro das Almas Vocês devem estar vendo aqui no fundo um cerro Então a gente iria acampar no pé do cerro ali No entanto, as chuvas fortes dessa semana inviabilizaram o nosso acampamento Ficou tudo molhado, tudo encharcado Mas para não deixarmos de fazer a nossa prática A gente reuniu aqui na sede, porque aqui é um camping, né? A gente reuniu na sede, onde o Marcos vai fazer um almoço gabarito para nós E depois do almoço nós vamos fazer a nossa prática Que vai ser com luva de manuseio e manutenção de lâminas É o básico Tá, pessoal? Então, conforme as coisas forem acontecendo ali depois Eu vou mostrando para vocês Agora, deixa eu tomar meu mate e se embora para o mato Tá, pessoal? A CIDADE NO BRASIL 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 ela vai criar dente. Ferramenta de entalhe, elas têm um ângulo certinho, então aquela história da afiação, tem que tomar cuidado. Eu geralmente afiaria ela assim, ela não vai ser pelo lado. Bota na lixa, deita, sente que ela está deitada e puxa com calma. Essa aqui tem fio dos dois lados. Geralmente a machardinha é mais fina, não vai pegar aquela tramontina mais rombuda, porque aquela ali, ela bate, ela forma uma cunha, é para bater e abrir a fibra da bandeira. Essa aqui tu vai cortar, é mais gordinha. Essa aqui como tu vai desbastar com calma e tu tem que ter controle do quanto que tu está tirando de material, quanto menos espessura ela tiver aqui, não precisa ser fina com essa aí, e essa área de gume você larga como essa aqui é, e lá no fim tu fazia um microfio. Uma machadinha boa de entalhe, que eu vi uns caras usando assim, ela tira pelo e corta papel que nem uma faca bem afiada, porque é diferente o uso dela. Se tu tem uma dupla função, aí sim, aí tu vai perder os dois lados, exato. Uma lima bem suave de trabalhar, então por exemplo, toda ela que tem afiação persa, que tem uma curva interna, sempre lima de motosserva para fazer afiação, a melhor coisa que tem. Ou então, que tu pega uma pedra dessa aqui, desgasta os cantos dela e aí tu vai usar ela para fazer afiação, que é bem chato, então eu tenho que seguir o desenho da faca. Eu fiz umas de corte perna, assim, que ela é bem curvadinha para dentro. Cara, é um saco de afiação. É uma das afiações mais difíceis da faca. O Abraão me deu um bisu para a faca curva. Encontrar um bambu, que seja do diâmetro interno da faca curva, bota a lixa por fora e aí tu usa como? Ou um cano de PVC também? Pode abrir um rasgo nele, encaixa a lixa aqui. Não, não! Não, não, não. Dá um bambu. Dá um bambu. Dá uma bambu. É, toda essa é a parte. É bom, cara. Tem várias lixas assim que ele está fazendo. Depois eu vou colocar uma sequência de lixa legal para... Tá fazendo tanto, homem. Eu quero, sem nada de lixa. Melhor ainda, tu tá de... Bossa PDF é lá, quem vai ter que desonar? Não, não. Não, não, não. A gente ajuda mesmo, cara. Você está fazendo tanto, está resolvendo. Você vai, eu vou botar um PDF no barco de pedaços, para fazer um bambu, de 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 um bambu. Quem disse essa? Ele vai atacar a tua faca de cozinha. Ele vai atacar a tua cozinha. Então, beleza, gurizada. Hoje foi um vídeo mais simples. Como eu disse para vocês no início, a gente veio se reunir, fazer um almoço, fazer uma prática de manutenção de lamas. Enquanto o pessoal segue praticando ali atrás, eu me despeço de vocês e agradeço mais uma vez a presença de todos e ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Da caneca. Da caneca. Afiado. Isso.